E aí pessoal, antes de começar o vídeo, a loja parceira aqui do canal tá com uma promoção muito top. Eles tão dando 100 mousepads de graça. Você só vai ter que pagar a entrega do produto e eles vão enviar pra sua casa, mas o produto sai de graça, então tá valendo a pena demais. Já saíram 80 do estoque, então só tem 20, o link vai tá aí na descrição. Bom pessoal, ontem eu trouxe um vídeo falando sobre o jogo Highlands, que tá sendo desenvolvido pela mesma criadora e desenvolvedora do DayZ. Jogo de sucesso, de sobrevivência na Steam, que é muito top. O jogo Highlands com certeza tá valendo muito a pena. Ele vai ter um mundo aberto, uma ideia de sandbox e uma ideia de PVP também legal pra caramba. E o melhor que o jogo vai rodar em PCs fracos, vocês podem ver pela qualidade gráfica que ele tem. O game vai ter lançamento em novembro, ou seja, no mês que vem. E já tá disponível pra você dar uma olhada na Steam. No caso ele tem a página lá da Steam, ainda não dá pra comprar o jogo, mas dá pra gente dar uma olhada, ver as imagens que tão muito legais. Bom pessoal, basicamente o jogo vai oferecer uma ideia de aventura em modo multiplayer, onde a gente vai ter como invadir casas dos nossos inimigos, fazer PVP e também criar várias coisas. Desde barcos, domar cavalos, explorar o mapa, o game tá muito interessante. E bom, só pelo fato dele ser da mesma desenvolvedora do DayZ, que é a Bohemia Interactive, que não é desenvolvedora só do DayZ não, é desenvolvedora do Arma 3 e vários outros jogos de sucesso. A gente já fica esperando o game bastante. Ele também vai ter um modo single player, se você quiser jogar o jogo em offline. E também vai ter uma ideia de crafting que a gente tem na grande maioria dos jogos de sobrevivência. A gente vai conseguir fazer várias armas, desde armas Emily, como armas sem ser de fogo, facas, lanças, etc. E armas de fogo também. O game vai ser inspirado na era medieval, então as armas de fogo que a gente vai ter vão ser armas um pouco mais antigas, como aquelas Bolt Action, aquelas Shotguns de Double Barrel. Vai ter também arcos e flechas, Crossbow, que seria aquela besta. Então a gente não vai ter metralhadoras, coisas do tipo, a gente vai ter algumas armas um pouco mais antigas. No game a gente também vai ter a ideia de construção de casas, onde a gente vai conseguir construir desde um castelo até uma cabana pequena, para poder estar guardando nossos itens e também dormindo e ficar tranquilo lá na nossa casa. Mas a gente também vai ter a ideia de invasão, onde você consegue criar catapultas e entre outras coisas para poder invadir a casa dos seus inimigos. No game a gente vai conseguir invadir a casa e vai conseguir roubar todos os itens que tiverem dentro da casa. Isso daí vai ser bem legal e me lembrou bastante aquela ideia que a gente tem já no jogo Rust. Game de sucesso pra caramba ali no PC. Meios de locomoção. É uma ideia que eles estão investindo bastante no jogo também. A gente vai ter como pegar cavalos no game, que eu não sei se a gente vai domar como é que vai ser. Só que aí os cavalos vão poder ser montados e a gente vai poder explorar o mapa. Além disso a gente vai ter como criar barcos dentro do jogo, que vão servir para exploração também. O que vai ser muito legal, a gente pode, não sei se vai ter batalha naval, mas se tiver vai ser muito legal. Imagina trocar um PVP no meio da água ali com a galera. A quantidade de biomas que a gente vai ter dentro do jogo também é muito grande. A gente vai ter biomas de neve, entre outros biomas, para a gente poder estar explorando. Vai ter desde aquele bioma mais aberto, como por exemplo um campo que tem mais pedras, etc. Até outros biomas ali onde a gente vai ter, por exemplo, mais floresta e outras coisas. A personalização de casa do game também está bem completa. No jogo a gente vai ter como fazer vidro, explorar cavernas também, o que vai ser bem legal. E vai ter até como fazer energia depois que a gente tiver mais upado no jogo. A energia eu não entendi como é que vai funcionar, mas eu acho que ela vai ser feita por meio ali no caso de cataventos, etc. Então vai ser aquela energia movida ao vento. A exploração do jogo também vai poder ocorrer debaixo d'água, pessoal. A gente vai conseguir explorar vários locais debaixo d'água, encontrar novos itens, coisa que vai ser bem interessante. Ao longo do mapa também que a gente foi explorando, a gente vai encontrar coisas interessantes pra caramba. Como por exemplo, poções, bosses e também alguns baús que estão espalhados pelo mapa. Coisa muito legal vai ser essas poções que eles colocaram no game. A gente vai ter uma poção que faz a gente voar, vai ter outra poção que faz a gente ficar mais rápido. Outras poções que fazem até a gente morrer, no caso, poções de veneno. Muito da hora, pessoal. O game tá muito completo, ele vai ser uma ideia mais no estilo de Minecraft, mas também com PVP e invasão de casas. Com certeza eu tô esperando muito esse jogo, tá com uma ideia única e ele com certeza vai valer a pena demais. Bom, pessoal, não esquece de deixar aquele like, comentar o que você achou aqui do vídeo. Compartilha o vídeo nas redes sociais que eu vou ficar muito feliz. Um grande abraço aí pra todo mundo, galera. Tamo junto sempre. É nóis e eu te vejo no meu próximo vídeo.